Nesse vídeo eu vou mostrar aqui os conjuntos que minha esposa fez. Esse conjunto é um conjunto de cozinha. Ele é feito com tecido e crochê. Foi feita as aplicações aqui do crochê. É porque ele já está usado também amassadinho. Mas olha, foi tirado o tampo aqui do tecido e colocado o crochê. Feito mais isso. Aqui é a passadeira da geladeira. Aqui mais outra passadeira que é da mesa. É igual também. Isso daqui é do bujão. Foi feito aqui, olha. O buraco e colocado o tecido. Esse aqui é do gelar água. É do gelar água. Esse aqui é do liquidificador. E esse de cima do fogão. Esse daqui. Ficou muito bonito esse conjunto. Todo mundo gostou, vendi-o. Esse daqui é uma passadeira. Esse aqui é feito com aquele cordão de nalho. Ela marca raíça. Tudo branco. Foi feito essas flores por fora, né? E a pregada. Ficou assim essa passadeira. Beleza. Aqui é um tapete de porta. Aqui é um tapete de porta. Simplesinho, mas ficou engraçado, né? E esse aqui é mais um tapete que eu estou fazendo. Com o cordão número 6. Fiz aqui 38 pontos de trança. Aqui 5 pontos altos. Pula um. Faz mais. Aqui 4. Fiz 5 conjuntinhos de 4. E o primeiro e o último com 5 pontos altos. No total todo eu fiz 30 carreiras. E agora estou fazendo aqui esse novo ponto. Faço aqui o recanto. Ponto alto. E aqui o leque. Ficou. Aqui o meu trabalho. Quando estiver pronto eu posso até voltar a mostrar. Não esqueça de dar um linkzinho aí. E se inscreva em nosso canal.